Essa é a cidade da propriedade, que é a cidade de Deus. Nós estamos em uma comunidade única, segundo Deus, que é a cidade de um prédio, a gente, a gente está em um prédio. Nós nos vamos atender, principalmente, para os passados, para vocês, dando a vocês um ano de vitória, um ano de bênção. Que não falte a luz, que não falte as luzes, mas também que não falte as berras de Deus. Deus abençoe a postura de Sionária, meio-lhe, Sionária-meio, Deus abençoe a sua família, César, velho, que também sou o caralho da sua família, os torcistas, os torcistas, os torcistas, os torcistas, os torcistas, os torcistas, e os torcistas, 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 os tor na fé de Joel, capítulo 2, versículo de número 19, glória a Deus. Quem crê que hoje é o Deus, que preparou para te abençoar, diga amém. Quem acredita que Deus é um Deus, tanto de perto, quanto de longe, diga glória a Deus. Porque tem muita gente dentro do mundo como este, sendo um grupo de uma urgência, ao demenhar, a pessoa vem se estressar, pensar para Deus todos os seus problemas, os seus dilemas, e às vezes as pessoas têm dilemas em casa, e deixam em casa um grande problema, deixam em casa uma grande dificuldade, uma grande confusão, deixam em casa uma prova que parece que não tem mais saída, parece que não tem mais fim. E vem pedir para Deus aqui uma resposta. E o nosso Deus é um Deus unipresente. Amém? Deus tem a pergunta, senhora. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bem-vindade, é um Deus de graciosidade, é um Deus unipotente, um Deus consciente, e é um Deus unipresente. A unipresente, a unipresente que possa se estabelecer, que possa se concentrar bem, essa facilidade que está em vários lugares, é em Deus, o Criador dos Céus e o Criador da Terra. O diabo não tem essa facilidade, está simultaneamente em todos os lugares. Para ele sair daqui, para ir na Coal, para ir na São Paulo, ele tem que sair daqui, para se deslocar para lá. Deus não. O Senhor Deus que está aqui, é o mesmo Deus também que está na sua casa. Glória a Deus. O mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está na sua casa. É interessante, porque no Evangelho de João, Jesus era lutando por um certo homem, que tem o seu filho completamente remunhado. O seu filho tinha um homem de saúde, também tinha as filhas, os maridos que não queriam orientar, e aquele rapaz, aliás, aquele homem pediu para que Jesus, então, dissesse somente uma palavra, para que o seu filho fosse curado. Mas, no instante que ele foi ver com Jesus, ele deixou o seu filho ao surdo de alguém, uma pessoa curta. E ele foi ver com Jesus, Jesus, então, e ele foi para a sua casa. Quando ele chegou, quando ele estava para nós, se não chegasse para a sua casa, ele teve um encontro com o Hanauás, com a pessoa, a puta, e ele deixou o seu filho ao surdo de alguém. Então, ele perguntou para essa pessoa, Cadê meu filho? Você não estava com meu filho? O que está acontecendo com meu filho? Ele falou, seu filho está na casa agora. Já levantou, está sã, está correndo, está arrancando. Ele perguntou, para que horas foi que eu mamar de família? Ele perguntou, ele foi para uma mãe sua hora que o filho dele ia se curar, e se levantava. Então, o rapaz da A, a seta, foram as sete horas. Então, ele fez uma analogia, peraí, às sete horas ele estava com Jesus, E as sete horas que eu fui procurado Que palavra é essa? Então mesmo que ele comece a dele Ele era uma palavra E a minha casa é restaurada Para quando o Senhor deseja o nome Se eu seja uma profética Eu vou dar um bom livro em seu livro Por que o nome do Senhor? Porque quando estamos aqui A presença de Deus Está aqui na sua casa Enquanto você está aqui A nossa ser aberta Enquanto você está aqui Deus está restaurando alguém A sua família Enquanto você está aqui A libertação está amanecendo Enquanto você está aqui Hoje está assim na sua vitória Enquanto você está aqui A primeira coisa está amanecendo Enquanto você está aqui A presença de Deus A tua graça Despeçada O momento está sendo o alvo A manifestação e a bênção Por Deus todo poderoso Você está na presença de Deus E respondendo-lhe E respondendo-lhe disse Eis que eu vos envio o cereal E o vinho E o óleo E deles sereis partos E vós E vós não entregareis mais A corrópria entre as nações Eis que eu vos envio cereal E vós não entregareis mais A corrópria entre as nações Todos vocês conhecem a história bíblica É inclusive quando se respeita A nação de Israel Um povo hebreu que saiu do Egito Mas saiu com grandes inimigos Em sua volta Tanto que o povo de Israel Quando saiu do Egito Ele não tivera ajuda de ninguém A não ser o próprio Deus Que pudesse guiá-los E protegê-los Em toda a trajetória Do caminho deserto Entre eles O povo de Moá Por sua vez Um certo momento Quando o povo de Israel Precisou passar Para as terras de Moá Para poder cortar o caminho E sair do outro lado O rei de Moá Então fechou as fronteiras E disse que ninguém Estaria pelas suas próprias terras Isso se dava no momento Em que nenhuma nação Nenhum povo Se alançava com o povo de Deus Muito pelo contrário Eles se agitavam Para poder destruir A nação de Israel Os redomidos Por sua vez Que são as descendências De Isaú Esses redomidos Eram mais suéis Entre eles Por quê? Porque eles se aproveitavam Das fraquezas Do povo de Israel Do povo de Deus E atacavam Desde as crianças Principalmente as crianças E as pessoas De mais idade Mas sendo eles Tinha os crisseus Tinha os anonitas Tinha os moabitas Tinha os midianitas Tinha os israelitas Tinha o povo do oriente Revejei-se todos Que é que estava Para haver desgraça Do povo de Israel E Joel Por sua vez Foi uma pessoa Que foi levantada Do próprio Deus Eu também Estava divertindo Eles Em um momento difícil Que iria acontecer Esse momento difícil É um caixa Deu padrônico Que aconteceria Em anos 65 Antes de Cristo Embora Joel Enquanto É profetizado Outros 130 anos Por volta De quando Centros 130 anos Antes de Cristo Mas o que me chama A atenção aqui É que Joel Hava advertência Para toda a nação De Deus Sobre o juízo Que ele ia vir Sobre todo o povo De Deus Embora Deus Enquanto Toda a nação Certamente A palavra Que eles iriam Passar Para o crivo Eles iriam Passar Para a dificuldade Eles iriam Passar Para a manipulação Eles iriam Passar Para o cativeiro Porque seria O momento Seria um tempo De 70 anos De 70 anos Exos Que toda a nação De Israel Ia passar E se tinha O máximo Que iria Preliminar Que a demoração É a ausência Da presença De Deus E se você Ler um livro De orientações De Gerenias No capítulo 5 Você já vê Que o sede Mesmo Predominado Em coração Do profeta Gerenias Quando o palavra É de Senhor O Senhor O Senhor E se acerte Cada um de nós Senhor Remova Os nossos dias Como antes Joel Não foi diferente Primeiramente Joel A condenação Para quem Fazer o mundo O próprio Deus Agora No capítulo 2 Joel A extra A profecia Sumada A restauração Daquilo Que Deus Queria fazer Depois Do cativeiro Morrer Ou então Dê uma coisa Meus amados irmãos Tudo que começa Um dia termina Tudo que começa Um dia termina Aja vista Que o salão O objetivo Que é o trigo Determinar Debaixo dos céus A fim de nascer A fim de morrer A fim de plantar A fim de colher A fim de joar A fim de sorrir O problema É o meio Intermediário De um tempo Ao outro É o intermediário No meio A fim de plantar E a fim de colher Porque eu também O tempo A fim de colher 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 Que Deus cumpre Na sua própria vida Abra bem Um milagre O milagre A sustentação De Deus Na nossa própria vida Porque Porque Quando o mar Não acontece Deus que está Te sustentando Deus que está Provenendo Na sua própria vida Deus que está Te guardando Para a hora Para ser cumprida Se eu posso Você Essa noite Te levando A resumência Porque Nós podemos Desenvolver Saber Até aqui Nos ajuntou O Senhor Por que Mas Pesada Mas Acabar Com a sua Ordeira O último Que acabar Com a sua Graça Nos feijos E nessa noite A te formar A seguinte Mensagem Dessa Desta Enviva O Senhor Que o Deus Que a pele Deus Te sustentando E que essa Deus Na pança A partir de você Ou não A promessa Vai ser O homem Que ele Vai ser Unificado E a glória Vai ser Como a casa Vai ser Maior Principalmente A não ser O sermão Que nós Vemos A oferecer Uma Redespaulação Não é Uma Restribuição Restribuição É você Votar De volta Aquilo que é Cedo Restribuição É você Começar No zero É você Começar Entre os Escombros E Deus Tinha Presidido Uma Restaurar Uma Restaurar É você É você É você A chuva tem morando, a chuva ser óbvia A chuva tem morando e se vai no mês de março e no mês de junho E a chuva ser óbvia e se vai no mês de agosto, no mês de novembro Essa chuva é a chuva da preparação da terra E a chuva da colheita Mas como o Senhor Deus havia tido através do profeta Joel O Senhor Deus ia ser raro os céus Então iria assumir pelo menos esses três entendimentos fundamentais Sobretudo a congregação de Israel que era o cereal Que era o vinho e também que era o óleo Era a oliveira e ia se secar A pimeira também ia se secar A terra não ia dar mais essa sua novidade Ou seja, a presença de Deus que ia ser raro E para o que eu quero dizer no 28 Deus então está louco a sua própria presença Como o Senhor Deus diz assim ó Em meus últimos dias derramarei o meu espírito Sobretudo a dar-me O que faltava cada vez Era justamente a presença do próprio Deus Agora Deus diz a cada vez Eis que eu vou restaurar a vossa merda A vossa serenadeira Vou restaurar o vosso cereal Vou restaurar o vosso milho e negro E vou restaurar a vossa oliveira Ou seja, vocês não vão mais padecer necessidade Porque a única coisa que tem no ser humano É que ele realmente ouve o ser humano A única coisa que tem numa pessoa que está na aldeia É que ela está na aldeia de uma outra pessoa E tem pessoas que estão na aldeia de uma outra pessoa E essa pessoa do lado do mal sube Essa outra pessoa joga na armada E tem pessoas que não ajudam E tem pessoas que não ajudam No meu corpo da idade Tem gente que ajuda E depois que ajuda Chora na cara E as pessoas assim Eu vou restaurar o meu E vocês não dependem Mais de ninguém Vão dentro da escassez Toda a congregação de Israel Dependia principalmente Das suas cidades vizinhas Entre essas cidades Ajudia com seus inimigos E agora eles, a conta outra Agora eles aqui me deperiam E de repente o Senhor diz assim É meu Deus, quando ele diz aí Eu vi o que é seu Deus Eu não quero mais que eu não dependa de mais ninguém Vai depender só de mim agora É eu que vou abençoar É eu que vou me apontar Vou me apontar a chuva E porém, Senhor, vou me apontar Porque tudo começa no céu Se o céu se ganha É a minha sua novidade Se o céu se ganha Nós temos a bênção de Deus Se o céu se ganha Nós temos a sua, o seu milagre Se o céu se ganha Nós temos a sua presença Tudo começa em cima A bênção vem em cima O milagre vem em cima A cura vem em cima A cura vem em cima A resposta vem em cima Deus fala assim, Joel O milagre vem em cima Eu vou depender a minha chuva É Pai, Senhor E eu vou depender a minha chuva Pai, 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 Pai E eu vou depender a minha chuva A dramaturgia com a palavra A dramaturgia com a palavra Como assim que Deus tem que você Aqui essa noite A de colorado sempre demorava E agora veja Você não vai mais Depender de pessoas O Senhor de Deus Esta batalha na chuva E isso da tua vida Neste ano eu vou Só que a gente vai Leva uma roupinha essa noite A batulhoria e para a batulha Glória Graças a Deus Glória 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 Deus usa pessoas Deus usa pessoas Agora Veja Que a parte dele, o verso 19 Deus ele disse que se arrancaria ao pobre ao pobre que eles é vergonha como já são as faixas do povo estando na terra na sua própria pátria onde não tinha o direito mais de plantar e também de colher e também não tinha mais a novidade da sua própria terra onde o povo tinha que comer na mão dos seus das nações vizinhas ele leva o povo da Síria que era o povo da própria também o subsidiou sustentou o povo de Deus por um certo tempo mas seja que o Senhor Deus disse também que é o cara vergonha e sobre os seus homens a humilhação porque o glória quer dizer humilhação quer dizer vergonha eu não quero mais que vocês andem vergonhados observem o livro no profeta esse nome que Deus diz assim que um dia que uma vez ou seja que um dia de vergonha Deus vai te dar uma 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 e uma quando a pessoa não tem mais sobras e um 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 Quando a pessoa está vivendo, ó Deus, quando as suas vidas estão em todas paz, quando a sua casa está vivendo, ó Deus, de paz e de ignorância, aí você tem prazer, você tem orgulho, se assim não podemos dizer, sai da hora, vem lá para a perseguida, ou seja, a pessoa que tem os negros na sua casa, a pessoa que tem a cidade, a pessoa que tem pessoas que se envolvem, o telefone toca a ignorância, a pessoa que tem a casa, a outra é a ignorância, você sai do carro dentro do lado direito, mas que é uma criança que não tem ninguém que pode acordar, assim é a vergonha do seu humano, a pessoa não tem mais amorado, a pessoa não tem mais a tranquilidade, em levantar a cabeça, em cabeça erguida sobre a rua, e o Senhor diz aqui, eu vou arrancar sobre vocês, esta vergonha, porque a vergonha tem de tanta paz, a vergonha tem de tanta vez, a vergonha tem de tanta possibilidade, que vocês vão dar, e vergonha do Estado, vão emprestar, vocês não vão ser mais calma, mas vocês vão ser a cabeça, a cabeça que não é a autoridade individual, a cabeça que é dependência de Deus, cento e cem por cento, justamente os filhos que têm de nós, que Deus quer desejarmos dependência de Deus, eu só sou nossa com certeza, eu te vejo amava, eu sou nossa palavra, eu sou nossa palavra, toda o daquele que você tem, Toma a mão com o povo a fredesar e acontece esta Este ano vai ser o melhor ano da sua vida Vai vir mundo da vale, vai vir maré também vai Vai vir o time que vir com o ato também vai A cena da maior nossa vitória Maravilha o Senhor Vai ter que eu já estarei nos céus Uma chuva Restauração Se prepare Porque vai voltar Ele está restaurando Não é restituição É restauração Não é restituição É restauração É começar do zero E sabe qual é a ótica da vida nossa? É recomeçar Não é começar É recomeçar Porque elas vão ter que deixar na paz A frustração A decepção A desilusão Sentimento de perda Traição A angústia Lágrima A tristeza Dizem assim não Ontem foi ontem Hoje é um novo dia Ontem foi ontem Hoje é uma nova história O ano passado Foi o ano passado Tem gente que passou vai esse ano Mas estava mal no ano passado O ano passado foi o ano passado Foi o ano de lágrima Foi o ano de inveja Foi o ano de tristeza Foi o ano de inveja Hoje é um novo dia Dizem aí Deus 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 Quem escreve a história é você Fala pra mim Quem escreve a história é você Quem escreve a história é você Deus vai restaurar o que? O cereal Deus vai restaurar o que? O trigo Deus vai restaurar o que? O vinho O moço O óleo Deus vai restaurar A sua vida Deus vai restaurar uma terra seca Rálida Influtida E quem olhava e disse assim não tem jeito Não tem saída Não tem como Deus vai restaurar Deus vai cacera A existência Aquilo que não existe Deus vai mover os céus e a terra A terra e a sua Comunidade Amo o que a gente disse O que ela disse O que o Senhor Deus Queria restaurar aquilo que lhe formava Ou seja Vai agregando a coisa boa por aí Mas no fim de cabeça baixa Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Ele deu o faraão pra ver Pabé fiel é Deus Ele prometeu Pabé fiel é Ele Ele começou uma boa roupa Pabé fiel Deus começou A última coisa Deus ele come Deus ele come Deus ele come Deus ele começou Ainda que você não veja nada Aos seus próprios olhos Deus começou alguma coisa na sua vida E faz o menor momento Que o profeta era esse Foi no monte de orar Pedindo pra que Deus entornasse a chuva Ele falou pro seu servo ir até o Ribeiro Ver se vinha alguma coisa Algum sinal de chuva A última vez você vê se vinha de chuva É na nuvem Céu aberto Ele tiver a chuva O confetivo É muito bom O confetivo Teva Não Esse O que é O que é Eu sou Eu sou Pabé fiel Eu Eu sou 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 E aí, o rapaz foi lá no primeiro e fez, e ele toca uma função de nuvem Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um Do tamanho da mão de um Tava um moço Era insignificante Aí, o rapaz disse Rapaz, você é uma coisa que se ouvia, meu velho Quem conseguiu filmar nuvem? Isso era insignificante Aí, o rapaz da mão de um homem disse É isso que eu estou precisando E assim, lá, fica com a mulher Que a cabeça vai lá porque tá vindo Uma camanha com a mãe, uma velha É que o rapaz não tem insignificante E o que é que o rapaz não tem É que o rapaz não tem É o que é branquinha, um som do meu zinho Que é insignificante Rapaz, você não vai assinar A minha mente é de tudo A minha mente é de tudo Se nada é do que Deus, o nome da nossa família Porque Deus já começou A fazer na minha vida Uma coisa que eu vou te A faz você vai ser Faça, faz você vai ser Você vai achar quanto eu sou ainda Uma coisa que eu vou te matar Como assim você Tem muita gente de nada Pra muita gente especificante Pra muita gente na dame Mas não tem tudo O que você precisa É o que você precisa serão de Deus é a resposta 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 de Deus eu vou ver porque tudo com Deus começa a viver não deixa em você que vai começar a viver o único que você vai fazer é não, o que eu trabalho tudo com Deus começa a viver uma pequena agulha de bocas fazendo lá uma pequena cajada de abelha vermelha uma pequena cajada de jumento que matou mil fristentes uma pequena uma pequena pernífica do bom gigante o Deus é pequeno começa pequeno esse jeitinho mesmo parece significante, parece que não se fosse nada é difícil mas vai indo, vai indo porque Deus já deu o sinal calma, vai indo porque está havendo uma resta a raiz você vai começar não é recomeçar porque recomeçar é tentar a mesma coisa de outro começar é você fazer caminhos diferentes sobre uma nova visão você não vai recomeçar você vai começar você vai começar você vai começar e Deus é com você está vendo uma restauração grande aqui meu amigo Deus está mandando chuvas chuvas isso é ótimo essa casa é louvado e a calabar a sério e a calabar a calabar escute uma coisa e sabe quem é que Deus faz? que Deus gosta de mais honrar são pessoas desacreditadas são pessoas que foram envelhadas milhadas e os que estão exprimidas rejeitadas é é o próprio que está sobre o crente sobre o ser de Deus porque a calabar é a inscrição da sua própria vida é o moleque sempre vaga e a gente tocou na sua mão assim um direito um direito um direito 12 anos com a hemorragia isso é educável e a calabar a calabar